Abla! Abla comigo, bebê! Vamos arrancando tampa logo, eu gosto de começar arrancando logo tampa Chega pulando o discu, o cara não entendeu nada, já tomou na tampa ali e não entendeu nada Tá procurando até agora, e ele vem, tirou, opa, opa, cuidado Meu parceiro, que que é isso? Cuida dessa tampa aí, meu parceiro Seu amiguinho vai tentar te salvar, é? Então bora ruxadão, bora ruxadão Eu sei que ele tá miado, eu sei que ele tá miado, então vambora, vambora Ai, papitinho, tô na tampinha, opa! Valeu, parceiro Boa sorte aí na Disney, viu? Tamo junto Salve, rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo, e hoje um vídeo totalmente insano Por que, Frajola? É um vídeo insano Porque hoje a gente tá jogando Undo vs Squad Sim, eu treino assim, cara, a gente tem que treinar dessa forma Então, ó, vou dizer uma coisa pra você, na moral, na moralzinha Já chega deixando esse like marotinho, gostosinho, no azeite Deixa um bicudona no like aí, vai, 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 vai Daquele jeitão, daquele jeitão, bem insano E você que não é inscrito, cara, se inscreva no canal, cara Seja bem-vindo aí, pô, pra curtir os nossos vídeos Lembrando que aqui é um canal de Gamepad, eu jogo no Gamepad, não é emulador, não é nada E tipo, eu sei que na comunidade aí é muito difícil você achar alguém que jogue no Gamepad, cara Sim, é impossível, sim, pelo menos um canal que esteja grande aí e tal, é difícil Então, graças a vocês que estão chegando aí, estão deixando o like, estão se inscrevendo Cara, ó, o canalzinho tá crescendo, mano, vamos bater já 20 mil inscritos, pô Mas vai ter que respeitar vocês, rapaz, vocês são demais Cheguei logo dando uma... na pontinha, na pontinha aqui, na pontinha, pra ficar esperto Peguei meu tour aqui, agora eu tô blindão, viu? Agora eu tô blindão Agora eu tô blindão, parceiro, ó, deixa eu se liga, deixa eu se liga, ó Pera aí, de boa, de boa Deixa eu ter 40zinho aqui Ah, agora sim Agora a insanidade vai rolar agora, viu? Opa, cuida da sua tampa aí, meu parceiro Opa, cuida da sua tampa também aí, meu parceiro Rapaz, ó, vou dizer uma coisa pra vocês Depois dessa atualização Depois dessa atualização que a Garena lançou aí Sério, cara Tá um problema sério Eu não consigo atirar sem dar um capa, não, véi Tá um negócio sério, sério, de verdade, cara É um capa atrás do outro Olha que a minha sensibilidade tá baixíssima nessa partida Eu abaixei pra testar Eu até comentei com o Rai Ah, eu acho que eu vou abaixar um pouco minha sensibilidade Entendeu? Pra eu poder fazer um teste aqui nessa partida E, cara, é bolado, meu parceiro Bolado, é um capa atrás do outro E, tipo, é... Não tem segredo, cara Já falei pra vocês É, o capa no Gamepad não tem segredo Você tem que deixar a sensibilidade bem gostosinha Não pode deixar muito alta E também nem muito baixa, né E a galera que pergunta sempre nos vídeos Cara, qual controle você usa? Ó, eu uso um Flyd O modelo é um Apex É... Onde tem pra vender? O link tá na descrição aí Se você quiser ter um controle como o meu O link tá na descrição Você vai ver aí Que é o site da Flyd Brasil Eles importam Vai direto pra tua casa e tal Sai lá da China, da Flyd Vai direto pra tua casa Então, o link tá abaixo aí na descrição Se você quiser um controle desse, meu parceiro É bem facinho de adquirir Eu jogo no iPad e no iPhone Sim, sim Pera aí, gente Pera aí O último vídeo que eu postei Eu falei, cara, eu vou mudar Então Você sabe, né, cara A dificuldade sempre rola Vai, traz lá a minha tampa Meu Deus do céu Tô apelão demais, doido Tô apelão demais, cara Que isso Dá a lancinha, vai Vixe Que isso, meu parceiro Nossa, mano Nossa, mano Pera aí, velho Pera aí Então, rapaziada Galera aí, velho Que quer jogar no Gamepad Às vezes tem uma dificuldade e tal Cara O segredo é treino, velho Treino, dedicação Por exemplo Eu mexo o tempo todo, cara Meus amigos mesmo que jogam comigo Eles sabem Às vezes eu tô parado no canto da parede Dentro de uma casa Eu falo, olha Pô, não sei o que Às vezes eu caio Eu tava crachando o jogo direto Eu tava caindo direto Porque Mano, eu mudo sensibilidade toda hora Eu mudo o botão, cara Do lado direito Do analógico Eu mudo ele direto Por quê? Toda vez que eu mudo Dá uma sensibilidade diferente O tiro gruda diferente Entendeu? Então eu procuro Tá sempre mudando, cara Do último HUD pra cá Eu já mudei bastante Esse botão de atirar Entendeu? Então você faça o teste aí também, cara Muda o local do botão direito Do analógico No seu aplicativo aí Que você usa Cara, isso vai influenciar muito Ó, rapaz Eu tô ruchadão Rapaz, é Do versus squad Ranqueado aqui E a patente que eu tô, cara É de uma 3, de uma 2 Ali e tal Não tem cara muito fraco não, cara Aí tipo É ruchadão, véi Só joga ruchadão Boladão Então, nesse acaso Quem aí falou que tem um cara ali Eu já fiquei bolado aqui Peraí, peraí Minha sensibilidade tá um pouco baixa É... Eu tava testando Até aumentei, tá? O cara ficou bugado Opa Não, eu tomei um susto O cara tá bugado ali Você viu aí? Ah, essa atualização Não, vou reclamar da atualização Não, que eu gostei muito Cara, ficou bem melhor pra mim Sei lá, cara O tiro tá grudando mais É... Sei lá A sensibilidade tá mais gostosa Eu achei massa, cara Essa atualização Não tem o que falar, não Sabe? Tá bem bacaninha É... E outra coisa, cara Que eu tenho que falar pra vocês É... A galera aí Que tá tendo dificuldade Em subir capa Cara Tipo assim, cara É meio complicado Eu explicar Assim É massa na prática Pra vocês verem Repara quando eu começo a atirar É... Eu atiro E já subo logo Porque você tem que botar Pelo menos a mira Ali perto do peito do cara Porque se você for tentar subir o capa E você só jogar a arma De qualquer forma Pra cima do cara É... Às vezes pode pegar no pé Acho que o próximo aqui Vai ser um exemplo É... Tipo É... Você tem que ter Essa... Essa... Essa esperteza, cara Quando você vê o cara Você tem que jogar Pelo menos pro peito dele Grudou no peito Você puxa Grudou no peito Você puxa Se você for fazer assim É... Tentar acertar logo a cabeça Ou tentar acertar o capa Não vai dar aula não Você tem que atirar Quando grudar Você pode puxar No Gamepad Que vai subir pra cabeça, mano Você entendeu? Então isso aí é o segredo da parada, velho Cola com o pai Que o pai tem a dica certa Deixa eu botar um bipodzinho aqui Pra poder ficar bolado, né? O bipodzinho gruda mais gostosinho, né? Papai Gruda mais gostosinho Galera, eu vou voltar com as Handicam, tá? Muita gente me pedindo Querendo ver eu jogando, tal A movimentação e tal Eu vou voltar com as Handicam E... É o próximo vídeo que eu vou postar Cara, eu tô devendo esse vídeo Eu jogando no Android, cara Eu jogando no Android Esse vídeo eu até gravei já Eu vou editar ele Vou postar É... Nele eu vou jogando no Android, né? Tal E no final eu deixo as configurações Eu configurando, tal O vídeo Tá muito bacana o vídeo Eu vou postar ele Vou postar o meu capo aqui, ó Ó É melhor Grudou É porque ele tá pulando muito Quando o cara tá pulando muito É meio ruimzinho pra grudar a mira E ela vai ir pra cabeça Vou quebrar o gelo aqui Que ele não vai entender nada, ó Tô mandando, vem aí Vai ficar esperto Já tá flanqueando ali pela esquerda Epa, lança Opa Sai fora, sai fora Tô de colete 4 Ele não tá conseguindo me derrubar, não Já derrubou O cara se matou, mano Ixi, tem uns amigos dele ali Deixa eu tentar salvar a raio Acho que dá tempo, peraí Ixi, tá longe ainda Raio Hello Kitty Eu não vou dar tempo, não Pistolada Rapaz, botou o gelo Que esperto Aí o capim foi gostoso, viu? Meu parceiro Arrajadão Eita, se colar o gelinho Rapaz, o da esquerda Eu fiquei todo perdido aqui Porque o da esquerda me atirou E o da direita também Eu não sabia Eu tanquei o gelo nenhum E o outro ficou do lado Mas raio é bolado, aí, ó Gente, se você tá ligado Que raio é um papador de kill Oficial da guilda Eu nunca vi um cara Papar tanto kill Igual raio, não Sério, joguem com ele Joguem com ele, cara É sério, pô Não existe, não, rapaz Bicho, papar kill demais Você tá ali Dando tiro no cara Desbagaçando o cara Daqui a pouco ele vem Só dá um tiro E leva Aqui nessa partida mesmo Acho que ele papou Uns 6 kills mesmo Mais ou menos É demais, pô Raio é o papador oficial Da guilda, viu Então já estamos aqui Boladão A partida já tá Daquele jeito Vamos dar aquelas Mitadas agora Procurar a galera As partidas estão acabando Muito rápido, velho Sério mesmo Eu tô achando rápido demais Tá tendo graça O jogador, velho Esse squad, cara Hackeado, sério Tá bem gostoso Eu tô fazendo isso direto Eu acho que tem cara Aqui pra baixo Pera aí, né Pera aí, né Baciero Opa Você vai se esconder, velho Você vai se esconder Opa Opa Se eu botar um gelinho aqui Só pra poder respirar Porque tem outro Lá na esquerda Trás do Da torre Opa, capa Deita aí, pai Deita aí Deita aí Vai salvar Vai salvar Vai salvar Não Que eu vou ruxar O raio já tava flanqueando Lá pela esquerda Tem um cara aqui do lado, né Tem um cara aqui do lado, né Opa, bebê Tô aqui Poxa Olha, o raio papou O raio papou O kill, bicho Ele lá com os caras Ó Pronto Não, ele papou de novo Não, mano Rapaz, é sério, velho É sério, velho Depois disse que Eu tô mentindo Aí, tá vendo? Ai, papo aqui Demais, mano Nossa Ele veio papar O de cá, velho Olha onde ele veio, velho Papar o meu Que o daqui, cara Ai, tô na tampa aí Papo esse também, raio? Não, mano Tá papador demais Que isso Dá pra jogar com raio, não, cara Não sobra kill pra ninguém, não Hum, papador Mestre Deixa eu dar uma reladinha no kit aqui Pra poder ficar esperto Vamos atrás dos outros brothers Vamos atrás dos outros brothers Bora, bora Bora, bora Bora, bora Opa E vocês podem ver que minha acessibilidade tá bem tranquila, sabe? Ó, bem suave É... O boneco se movendo de boa Não tem bug, tá, gente? Não tem bug Esse gamepad que eu uso Ele não tem bug Ele não fica... É assim Lógico que esse analógico esquerdo Às vezes ele vai pro meio da tela Mas tem a forma de você colocar ali Os bagulhos direitinho Que não vai dar bug, cara Eu dou... O conselho que eu dou, cara É colocar os lotes de armas aqui embaixo, cara Porque se você deixar lá em cima Ele vai ficar bugando bem mais Quando você dá uma puxada de milim Igual daí agora aí, ó Vai ficar dando umas bugadas estranhas, sabe? Então eu falo pra você Coloca embaixo, cara Que você vai evitar isso Dar umas bugadas com o analógico esquerdo Não 100%, mas já dá uma melhorada gigantesca, cara Pegando a visão aqui Pelo jeito os caras estão tudo se escondendo Estão tudo com medo Estão com medo dos bolados Os meninos matadores chegaram Que isso, mano Que isso, mano Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Pra ver se tem alguém Dá aquela confere Aquele confere, né? Tá ligado que tem que rolar o confere Senão não rola não, né? Opa, opa, opa Estou rodando conferindo Conferindo se tem alguém por aqui Nada ainda Acho que os caras estão aqui debaixo da ponte Acho que eles vão vir aqui de Catwist Nada Cadê vocês, hein? Cadê vocês? Opa, opa Fodeu o pontinho vermelho Olha o capa Focinho Foi Ah, meu amigo Rajadão é bolado, fi Agora que acabou o bug Ainda rola, viu? O bugzinho de vez em quando ainda rola Eu vejo Tem gente fazendo aí ainda Mas A Garena tá tirando aos poucos, cara Já já tá 100% eliminado Ainda rola às vezes, assim Uns bugzinhos, sabe? Tá bem melhor que antes Tá bem melhor que antes Pode ter certeza Raídeu a calca Tem uns caras aqui Debaixo da ponte Eu acho que é o squad que resta Pera aí Opa Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho Pera aí, filho Pera aí Vem cá Pachete Isso aqui tá miado Pode ir pra cima Pode ir pra cima Miado pode ir pra cima Toma logo o capão Rapaz, me deu dano, hein? Me deu dano Nesse doidinho, viu? Toma, meu Deus Vem cá Vamos eliminar logo Porque a gente tá squad Tá só Duves squad Então tem que tá eliminando Os caras logo Opa Olha o capa Filho Cuidado aí, meu filho Cuidado aí com essa tampa sua, viu? Cuidado com essa tampa sua Deixa eu dar uma consertadinha Com meu colete Opa 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 Vem cá Raipapô 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 já Esse aí Não é paparão Esse aqui não é paparão Esse aqui não é paparão Rapaziada Boiazinho Gostosinho Do Vesta Squad Deixa o seu likezão maroto Fortalece Compartilha Pros seus amigos aí Cara E muito obrigado Por você estar aqui Até agora no vídeo E ó Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Parceiro É nóis, velho Cuidado Vem cá Conde Enzias Não é